A promoção e o tão sonhado aumento que não sai, o colega que deseja puxar o seu tapete e as conversas da Rádio Peão. Essas são apenas algumas indicações dos motivos recorrentes de frustrações no ambiente corporativo de qualquer lugar do mundo, independente da empresa ou do profissional. Um sentimento que, se exposto na empresa, pode ser interpretado como fraqueza, imaturidade e não é nada bom para a imagem de um profissional. Mas como que a gente faz para lidar com tantas frustrações no trabalho? Olá, Insider! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast, o seu podcast diário do mundo corporativo. E hoje a gente vai trazer algumas dicas valiosas de como você pode lidar com as frustrações na carreira. Hoje a gente recebe aqui a Camila Manga, que é terapeuta floral e psicanalista clínica. Camila, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada por vocês de estar aqui juntos e falarmos de um assunto tão importante que tem relação com saúde mental. Então, muito obrigada e fiquem à vontade também. Bom, eu já estou super à vontade em fazer a primeira pergunta aqui para você, de saber de você qual que foi a tua maior frustração na carreira e o que você aprendeu com ela, Camila? A maior frustração foi ter saído do mundo corporativo em que você devia para alguém, você estava lá entregando resultados para o ambiente em que é o eu-prendedorismo. Esse foi o mais desafiador processo que eu passei. Então, quando você precisa se alimentar de si, trazer você nas consultas, oferecer um serviço que vai muito além da escutativa, que nós lidamos ali com angústias, frustrações, sofrimentos. Então, de que forma fazer isso e manter a qualidade dos atendimentos? Eu acredito que essa tenha sido aí uma das principais questões que eu precisei levar. E a gente vai conversar muito sobre essas questões de mundo corporativo, já que a nossa grande bandeira aqui do Insidercast é a humanização desse mundo corporativo, por que não, então, falar das emoções? E, para começar o nosso papo, efetivamente, vou puxar a mesa os nossos outros hosts, os nossos outros apresentadores, sim, os nossos meninos do Insidercast. Primeiro ele, que vem de Santos, que tem as luzes como companheiras, as luzes da cidade, não só da cidade, mas do quarto dele, do estúdio dele, né? A pessoa que instaurou o Guide Color, Leiton Lúcio, eu sou a pessoa mais emocional, emotiva aqui, mas você também tem alguma questão emocional para a gente colocar hoje em xeque aqui? Como é que é? Ah, hoje eu estou tranquilo, viu? Está de boa? Está de boinha? Está de boinha, estou de boinha. Estou com o meu café aqui. Ah, café estamos juntos. O clima está bom. Estou tranquilo, estou tranquilo. Está na paz do Senhor. Mas será que o nosso outro host, que vem lá de Oz, que sempre vem o quê? Livre, leve, solto, no ar, ao lado das suas filhas, as pombas de Oz, né? E das outras filhas, que são as pautas do Insidercast, será que ele também está tranquilo? Será que ele está de boa? Fábio Oliveira, você está bem? Está zen hoje? Como é que está? Estou super zen aqui na terra do cachorro quente. Olha, mas eu já estive com situações de burnout, por causa do mercado corporativo. Já sofri de ansiedade, já sofri de todos os problemas que a saúde mental pode nos trazer. Eu não acreditava que a gente poderia sofrer de problemas de saúde mental. Então, esse episódio, eu acredito que vai ser de muita valia para quem vai acompanhar a gente aqui, porque é um tema que a gente precisa discutir cada vez mais no mundo corporativo. A questão de como a gente pode lidar com as frustrações e com a ansiedade. Né, Bá Rodrigues? Com certeza. E para começar esse papo, dando as boas-vindas para a Camila, agradecer pela presença dela aqui no Insidercast, durante seus atendimentos, você tem notado um aumento crescente de pessoas que estão frustradas no ambiente corporativo? Quais são as maiores queixas? Eu imagino que a pandemia tenha potencializado essas frustrações e ansiedades de todos. Qual que é a sua opinião, Camila? Você trouxe já um ponto que acho que 98% das pessoas já começam falando Estou um pouco ansioso. Então, a ansiedade hoje, olha, estou comendo mais, estou bebendo mais, não estou dormindo. E aí, as queixas, elas vão variando. Então, se antes a gente tinha uma ansiedade, estar com outras pessoas, quando a gente saía, quando a gente passeava, isso camuflava. Então, você não sentia. Quando a gente vem para o quietinho, todo mundo recolhido, aí eu tenho que lidar com todas as minhas demandas. E essas demandas começaram a gritar. E aí, todo mundo quer o que? É uma pílula mágica. E aí, todo mundo acabou indo ou buscando um psicólogo, buscando um psicanalista, buscando um terapeuta. Muitos foram para o remédio e perceberam que talvez o caminho não seja o do abafar o que você sente. Então, a gente quer tampar o sol com a peneira, mas aí a gente sabe que escapa pela mão. Se a gente não vai na causa daquilo que a gente sente, isso volta. Tem uma frase do Freud que fala assim, quando a gente não fala, quando a gente se cala, as pontas dos dedos falam. De alguma forma, a nossa verdade vai sair, por bem ou por mal. Então, ao invés da gente calar a boca daquilo que está incomodando, por que a gente não usa ela, porque ela está dando uma mensagem para a gente, para seguir adiante. Então, o que eu trabalho com os meus pacientes que vêm com muita queixa de frustração, de ansiedade no trabalho? Porque o chefe, óbvio, o burnout aumentou. A gente sabe disso, né? O burnout aumentou, as ansiedades aumentaram, o índice de depressão também. Então, nesse sentido, a gente vem ajudando essas pessoas para que elas compreendam quais são as suas dores que são únicas. Se eu perguntar aqui para a Bá, Bá, qual a sua ansiedade de hoje? Ela vai falar uma, se eu perguntar para o Fábio, ele vai falar outra, e o Cleiton vai falar outra. Então, quando eu vou falar de um atendimento, eu falo de algo personalizado. Então, a Bá tem uma dor única. A gente vem desde fora e fala, ah, mas é pouco isso, Bá, mas por que você está chorando porque o vizinho deixou o cocô na porta da sua casa? Isso é pouco. Quero ver o meu. Aí a gente começa a disputar qual dor é pior. É complicado mesmo. Não é? Como acontece, eu fui falando das dores, a pessoa sempre pensa que a dor dela é maior e com certeza para ela é, porque ela que está vivendo aquilo, mas para os outros é sempre menor, tipo, ah, isso daí não é nada, é uma besteira, realmente é desafiador isso. E você citou sobre remédios, remédio eu acredito que seja importante sim, mas ele não pode ser usado como uma muleta eterna, como algumas pessoas querem tratar as suas frustrações e as suas doenças, eu posso colocar até mentais, né, de maneira ad infinito com remédio. Então, Camila, eu queria te fazer uma pergunta, o que que você recomenda que o profissional que esteja tanto frustrado ou com a sua saúde mental afetada pela ansiedade, depressão ou burnout, ele deve fazer? Quais seriam as melhores práticas que ele deveria tomar para amenizar ou até combater esses males que a gente vem passando? É, se a gente entra num nível de sofrimento no qual as células, os neurotransmissores já estão afetados, possivelmente a gente vai precisar do auxílio do remédio, né, então em que nível você tá, tá, te tirou do sofrimento agudo, ok. Em contrapartida, a gente fala que o remédio é tipo a roda da bicicleta, né, roda da frente é o remédio e a roda de trás é a terapia. Um não funciona bem sem o outro. Se você só tomar o remédio, você tá capengando, você não tá resolvendo a causa. Então, se a intensidade da emoção diminuiu, eu consigo escutar melhor, eu consigo pensar melhor, eu consigo tomar ações melhores. E aí, a pessoa que tá frustrada vai conseguir tomar uma ação. A frustração é um mecanismo excelente. Quando eu tô insatisfeito com algo, eu quero fazer alguma coisa com isso. Eu preciso me mexer. A emoção me tira da inércia. Então, ela é fundamental. Se a gente cala a boca da emoção, a gente vai ficar nascer. A gente não vai conseguir agir, a gente não vai usar isso ao nosso favor. Então, se a pessoa toma o remédio e faz a terapia, vai diminuindo a intensidade. Ela vai conseguindo se entender, se acolher, trazendo o que é importante pra ela, os valores que são únicos. E aí, ela vai poder escolher o que ela quer pra vida dela. Do contrário, as coisas podem ficar um pouco complicadas. Se tá só na emoção, aí vai ficar aquele cara 880. Uma hora, ele tá explodindo com todo mundo, com a família, com o cachorro, com o papagaio, com o periqui, com todo mundo. Outra hora, ele tá depressivo, na cama, chorando, triste. Aí, os polos não conversam. Quem já conviveu com pessoas que passam por muitas oscilações de humor, é muito desafiador, porque você tem que manter a sua sem se envolver na do outro. E aí, o convívio vai ficando cada vez mais insano. E a proposta de todo ser humano é a conexão. Pra gente estar aqui conversando, a gente se conectou de alguma forma. A gente tá falando mais ou menos a mesma língua, a gente tá no mesmo ritmo. Se não tivesse a conexão, isso aqui não estaria funcionando. Se a minha emoção tivesse exacerbada, vocês não poderiam me cortar, porque talvez eu ficasse frustrada com vocês. Ou me cortou por quê? Você não tá escutando o que eu tô falando? O que eu tô falando é mais importante do que o que vocês têm pra falar. Então, é um trabalho de olhar pra você, de entender que todo mundo tem o seu lugar. entender o seu. Qual é o seu? Tem hora de falar? Tem hora de ficar quieto? Tem hora de rir? Você sabe o timing? Se você souber, beleza. Se você não sabe, que tal aprender? E na frustração, eu gosto de usar sempre o exemplo da criança. O adulto tem hora que ele tá na birra, né? Eu vi um monte de adulto que só falta bater no chão, bater as mãozinhas e falar Ah, eu não quero! Conheço vários. E eu também já fiz isso, eu também já passei por isso. Como assim? Que absurdo! Você fica indignado. É a sua criança lá, birrenta, querendo, querendo algo. E você precisa dar uma segurada. Calma aí, coleguinha, senta aqui do meu lado. Calma, calma. Vamos conversar. Fica aqui comigo. Não solta da minha mão, que daqui pra frente a gente vai junto. Então, a frustração, ela pode me levar a um surto. Ela pode me levar a mexer com a minha autoestima, de achar que eu não tenho valor. Isso pode me movimentar, pode me mostrar se eu tô entregando demais, se eu tô entregando de menos. Se a empresa tem o valor, que tá falando com o meu valor ou não. Se o chefe tem uma expectativa e eu tenho que começar a comunicar melhor, eu bato muito na tecla da comunicação. Se você tá conseguindo falar, se você fala, a sua frustração diminui. Ah, Camila, mas eu não tenho abertura pra falar. Ele não deixa eu falar nada. Eu entro mudo e saio calada nas reuniões. Então, se você vai precisar ganhar esse espaço. E a sua postura, como é que fica? Gente, tô falando muito, né? Tô aqui falando, falando. Tá tudo bem aí do outro lado? Tá tudo ótimo. Assim, nas considerações finais, eu falo um pouco mais. Estou querendo ouvir, eu estou na escutativa absoluta nesse episódio. Já que a Camila me deu a abertura agora de falar, vou pra minha próxima pergunta aqui. E a gente vai desviar um pouquinho do foco principal pra saber da Camila. Na nossa pergunta, Coringa, você falou sobre conexões, né? Da gente se encontrar. Onde você mais se encontra fora do seu trabalho, Camila? O que você... Onde... Vou reformular uma pergunta. Onde é o seu lugar no mundo? Aquele seu lugar preferido, sabe? Assim, Ah, eu gosto de pegar, sentar ali, observar. O que você mais gosta de fazer? Onde você mais gosta de ficar quando você não tá focada no trabalho? Sou uma pessoa que eu gosto muito de água. Confesso que eu adoro uma piscina, adoro nadar. Tá? É onde eu desopilo, assim, eu gosto bastante. A água me conecta, assim, comigo. Então, eu gosto muito. Mas vou contar outra coisa aqui pra vocês. Eu amo dançar. Então, eu adoro fazer zumba. Então, adoro dançar. Forró, o que tiver, qualquer coisa. Se eu tiver aí um bom condutor, eu danço qualquer coisa, gente. Do forró, vou no tango tranquilamente. Sei ser conduzida. E adoro isso. Então, onde eu me conecto é no movimento. Eu sou uma pessoa de movimento. Eu gosto, eu me identifico. Então, quando eu tô fazendo um algo, um esporte, não importa qual seja, eu tô bem comigo. É nesse lugar que eu me encontro. E por falar em se encontrar, a gente tem ouvido muito falar do mindfulness. Eu queria perguntar pra você o que é esse tal de mindfulness que tá todo mundo falando. E se você poderia dar uma dica prática pra quem está nos acompanhando. e como pode ajudar essa técnica na questão do contexto da frustração. Legal. Então, o termo mindfulness, ele vem pra trazer a gente presente. Trabalha a nossa presença. Onde a minha mente está presente junto comigo. Porque, vamos lá, todo mundo faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tá aqui, você tá falando assim, bom, tem roupa na máquina, eu tenho que estender, depois eu tenho que ligar, depois eu tenho que pedir um iFood. de meu Deus, não tem janta. Ai, não tem janta. Ai, meu Deus, amanhã, como é que eu vou acordar de seis horas da manhã? Então, a sua mente, ela tá lá, você não tá aqui. E esse é até um processo que o psicólogo Baum, ele fala que é um mundo líquido, né? Tudo muito fluido, tudo muito rápido. A sua mente, você tá aqui, mas você não tá. E trazer um pouco da nossa presença vai ajudar muito pra que a gente faça uma coisa de cada vez. Mas, Camila, eu não tenho tempo, eu sou obrigada a fazer. E aí, quando você pensa na produtividade, você compreende que o seu corpo, a sua mente, gasta muito mais energia picotando conteúdos na mente do que se você fizer no intervalo, parar e depois fazer outro. Porque eu não troco, eu não faço links muito longos. Então, eu fico mais presente. Isso até ajuda na produtividade, o Mindfulness. Então, você vai fazer uma coisa de cada vez. É um exercício enorme, eu sei. É, eu também passo por isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem sido útil. E já aproveito pra falar uma outra coisa que eu acho muito legal, que como a gente vive no WhatsApp, né? A gente dorme, é extensão dos dedos. WhatsApp é extensão dos dedos, né? Tem o Anelar e tem o WhatsApp. Tem seis dedos agora. E aí, a gente fica tão conectado que a gente fica nessa preocupação que eu tenho que responder hoje. E aí, quando você vai falar com a pessoa, fala, cara, desculpa não te responder. Mas é que ontem... Aí você dá uma desculpa pra pessoa, você fala o porquê que você não conseguiu, como se isso fosse um pecado capital. Eu já passei por isso, já saí... E depois eu percebi, pra que a gente tá fazendo isso? A pessoa do outro lado, ela precisa entender que ela tem uma fila de espera. E aí, ela vai ter que lidar com a própria frustração, porque a gente tá lidando com o imediatismo. Todo mundo quer ser imediato, todo mundo quer estar na frente. Nas filas, a gente vê lá a fila preferencial, por mais preferencial que seja, todo mundo quer passar na frente, todo mundo quer ser preferencial. Ninguém quer esperar. A gente já faz isso. Eu quero ser o primeiro, hein? Todo mundo disputando. Então, essas questões fazem com que a nossa mente disperse. Quando eu trago o termo mindfulness, eu trago presença. E quando eu falo presença, é a presença de sentar e fazer uma coisa de cada vez. Muitos não conseguem fazer meditação. Meditação é um nível de mindfulness, né? De eu estou presente aqui. E o mindfulness fala que não é a meditação em si, ela não é a ausência do pensamento. Ah, vou deixar minha mente vagar, vou tirar tudo da cabeça. Tentem se concentrar, não sei se vocês fazem um pouco de meditação. Você começa a concentrar, a hora que começa a diminuir, você começa a ver a coisa mais incrível que assim, não comprei saquinho de lixo. Você fala, oi? Tipo, agora que você já me lembrai disso, ó, né? Bem por aí, você fala, não, não, sai, sai. E aí, quanto mais você tenta tirar aquele pensamento, né, tão efêmero ali, mais ele volta, porque o que você foca aumenta. Então, o princípio do mindfulness é, veio um pensamento que não era pra estar ali, você deixa ele passar. Imagina que estivesse correndo, fosse uma esteira. Pensamento, foi. Veio, foi. Se você dá atençãozinha, aí ele gruda. Tipo música, sabe, gente? Aquelas músicas que você fala, eu não vou decorar. Eu não vou decorar. Daqui a pouco você tá cantando e colocando no Spotify. E aí você tá ensinando, tá até fazendo a coreografia, você não gostava, mas daqui a pouco você tá dançando. Tá no TikTok fazendo coreografia, usando o vídeo. Só nas dancinhas, Vai se tratar garota, né? Sai da minha cola. E aí, até eu ia fazer um comentário antes da pergunta do Clayton, falando no TikTok, a gente vê muitos vídeos assim no TikTok, né? Da pessoa pensando 15 coisas ao mesmo tempo, tipo, será que ela vê a roupa? Será que eu estendi? Mas eu me acho tão bonita, mas será que amanhã eu vou ser promovida? Mas eu acho que eu vou mudar de emprego. E é assim que às vezes a cabeça da gente fica, né? Porque a gente não consegue focar no estado presente que você tá falando agora, né? E aí, vocês pediram um exercício, um dos exercícios é que você pare cinco minutos, um, dois, né? Vou deixar dois. Um, que você pare cinco minutos, feche os olhos e só sinta a temperatura do seu corpo. Aonde tá frio, aonde tá quente, se tá suando, se tem algum bichinho rondando, que som tá lá fora, isso vai te ajudar a voltar com o centro. Não precisa ser muito. Às vezes a gente não consegue cinco, a gente consegue três minutos. Tá ótimo. O tempo que você conseguir. E diminuir um pouco, por exemplo, à noite, você conseguir dar uma desligada, desconectada no celular um pouco antes, soltar um pouco ele vai te ajudar a ficar presente. Vocês sabem que a técnica do Mindfulness é aplicada na alimentação? Pois é. Então... Conta pra gente como que é. Vou contar. Vou contar. Chego lá. Chego lá. Qual que é a questão? A gente come pra encher barriga. Fato. Você tem lá uma necessidade básica lá da pirâmide de Maslow. Você tem que suprir o buraco que tá lá. Alimentar a tênia que existe em você. Aí você tá comendo. Só que você tá comendo e pensando no que você vai fazer. Você não olhou pro teu alimento, você tá no celular ou você liga no seu celular ou Netflix, quem nunca. Põe ali na frente e continua assistindo a série que você foi dormir tarde na noite anterior. Aí você quer continuar porque você não quer perder. Você quer ganhar tempo. Você liga a TV pra ver as ótimas notícias que tem passado, né? Aí você chora depois. Mas... É... O processo do Mindfulness na alimentação é colocar um alimento na boca de cada vez, principalmente nas questões que estão ali no teu prato, e pausar minutos e sentir textura, temperatura, que sabor que fica na boca, o que volta e o que te lembra. Então, você conseguir colocar um alimento na boca e degustar o alimento, apreciar aquele brócolis maravilhoso ou aquele chocolate que não era pra vir, é aí que funciona. Porque... Qual que é o lance? Se a gente come tão correndo, aí chega a gente que quer afogar as mágoas no chocolate. Aí você senta e abre o chocolate e vai um de cada vez. Quando você vai falando, nossa, eu comi uma barrinha inteira, eu nem vi. E o princípio pra você trabalhar o Mindfulness, você pode comer o seu alimento preferido, você pode ficar lá. Você conseguiu apreciar o momento daquele chocolate? Você conseguiu deixar ele derreter na tua boca? Por que a gente tem que morder tudo e engolir rápido? Aquela bala que você faz crack e vai mastigando e aí já foi, acabou. Então, apreciar o momento e comer é prazeroso, né? Todo mundo aqui, acho que ninguém vai discordar de mim. Tipo, dormir e comer, né? São duas coisas que a gente não discute aqui. Mas, na alimentação, por ser prazer, a fase da oralidade, ela gera prazer, a gente pode fazer esse prazer e, inclusive, vai te dar maior saciedade. Quando você come com pausa, você ajuda os receptores do seu cérebro entenderem que aquilo que você fez foi uma alimentação e que você, quando der lá o timing pra você parar, ele vai te falar chega, você está satisfeito e você vai saber parar. Isso funciona pro autocontrole. Achei que legal, Camila. Eu tava aqui procurando o livro, né? Esse daqui é o livro do Oxo. O Cleiton tava procurando o livro. Só antes contextualizar pra quem tá assistindo, não ouvindo a gente, né? Vendo o nosso vídeo aqui. Ele tava procurando o livro, achou o Irineu. O Irineu, pra quem não sabe, é nosso Pug preto CEO do CD Code. Este é o Irineu, o Pug. Ele estava participando hoje, fazendo participação especial com a Camila. Tá monitorando aqui isso aqui. Adorei. É. Até me perdi um pouco aqui, mas voltando à pauta, Camila. Você ia me mostrar o livro do Oxo. Vou retomar pra você. É, nesse livro aqui, ele fala o seguinte, uma coisa que eu lembro, assim, que ficou muito fixado na minha mente, é um exercício super simples também, que você faz em 15 segundos, né? Quando você tá lá muito atribulado e você realmente perde o foco, você fala o seu nome e pergunta, você está aí? Isso te traz realmente pro mesmo presente de novo. E é uma coisa que ele, acho que ele aprendeu com um monge budista. Então, tipo, tá lá fazendo 325 coisas, tá com dor de cabeça, tá explodindo. Cleiton, você está aí? Nesse momento que você pergunta se você está aí realmente, se eu estou aqui, cara, tudo aquilo que não está comigo nesse momento presente, deixa de existir por um instante e eu consigo focar. E sobre meditação, realmente, cara, vai aparecer os pensamentos mais aleatórios quando você tá meditando. e para a maioria das pessoas que ainda tem um conceito de que tipo não meditar esvaziamento fica muito difícil, muito complicado. Mas, Camila, queria continuar aqui porque senão eu vou me perder de novo porque eu estou aqui falando com você, eu estou muito péssimo, estou aqui falando com você e olhando para o Irineu ali rondando no escritório aqui. Olha o Mindfone, ZEN, já vamos aplicar, hein? Irineu, você está aqui? Não, está não para a porta, agora ele quer sair, ele entrou aqui no escritório, agora ele quer sair. Mas, Camila, na sua opinião, exercitar a comunicação não violenta, a CNV, que é a condição de emoções, pode ser a saída para aliviar muitas sucessões do trabalho? Você poderia explicar um pouco sobre a CNV para a gente? Então, a comunicação violenta foi criada, desenvolvida por Rosenberg Marshall e ele traz ali consigo princípios de que dentro de uma comunicação eu tenho pedidos e necessidades para serem subidas. Então, quando eu falo aqui um pouco com vocês sobre como eu me sinto, no fundo, eu tenho um desejo oculto. Quando eu falo assim, gente, eu não gosto quando vocês saem da tela aqui, eu me sinto sozinha. Qual que é a minha necessidade atrás? Necessidade de estar junto. Eu tenho uma necessidade que precisa ser subida que é minha, que talvez o Fábio ficasse aqui. Eu falo assim, mas não, mas para quê? E, mas para mim é importante, eu tenho uma necessidade. Então, quando a gente alinha o que a gente sente com a expectativa do outro, a chance de dar ruim é menor. Alinhar expectativas. Só que eu só consigo fazer isso primeiro quando eu conecto com as pessoas e quando eu entendo o papel das emoções minhas, primeiro as minhas. quando eu falo sobre mim e não sobre o outro. Vou dar um exemplo prático. Suponhamos que a Bá e eu estivéssemos aqui brigando. Então, a Bá vai falar, meu cabelo está horroroso, você não sabe se arrumar. No fundo, ela está querendo me dizer um algo que não é só sobre a minha imagem. Ela está desconfortável com algo que para ela era importante. E aí, eu começo a devolver. No fundo, ninguém está escutando ninguém. A gente só está jogando farpas para cima. Quando a Bá vem para mim, está nervosa. E eu falo, tá, Bá, tudo bem, eu entendi que você não gostou da maneira como eu apareci aqui. Qual que é a parte que está incomodando de verdade? Eu sinto muito. Não foi a minha intenção, eu sinto muito. Sinto muito. Você pode me ajudar a ver o que você está vendo? Não. A gente pede colaboração para o outro. Se eu pedir, por favor, você pode me ajudar? Eu gostaria de não errar mais. Você me ajudaria? Eu duvido que você não ajudaria. Se você diminuir o tom da voz e pedir colaboração, você ganha engajamento. O que a gente precisa fazer com as pessoas é engajar elas, para que elas estejam do nosso lado e não contra a gente. isso é engajamento. E a gente faz isso, por exemplo, com a criança. Eu trago muito relato da criança porque se assemelha ao mundo adulto, é onde a gente aprende a fazer na vida adulta. Então, a criança não colabora, joga as coisas no chão. E se você deixasse ela fazer do jeito dela? E se, de repente, você viesse de uma forma lúdica? E se você perguntasse para aquela criança como ela gostaria de guardar? E se ela tivesse duas opções de escolha? Entre guardar na gaveta e guardar numa caixinha? Eu falo escolhas limitadas, elas são excelentes recursos. As pessoas especialistas em vendas fazem isso. Elas sempre vão te dar duas opções para que você não tenha muita saída. É a mesma técnica. Só que a gente pode fazer isso para outras coisas. Então, você gera engajamento. Eu preciso que você esteja comigo para você colaborar comigo. para você fazer parte do processo. Porque todo mundo quer pertencer. E quando eu te trago do meu lado, você está pertencendo ao meu mundo. Eu estou te dando um lugar. Então, na comunicação não violenta, eu respeito primeiro. Primeiro, a observação. Eu observo o cenário. Ao invés de eu entrar na pilha, eu observo o que eu sinto e o que o outro está sentindo. Depois, eu vou tentar compreender a dinâmica. Não julgar. Que aí, é um patamar um pouco mais complicado da gente levar. Mas não é impossível. À medida que a gente vai exercitando, a gente vai julgando menos. A gente julga no outro que tem na gente. Então, você está lá falando que você não gostou de algo. Ou você tem aquilo e aquilo te incomoda e você não sabe. Ou você tem potencial para ter aquilo e você não viu. aí doeu, porque eu vou ter o espelho. É aquele ditado, né? Eu não lembro exatamente a frase, mas é quando você fala de Paulo para alguém, você está falando mais de si do que de Paulo, né? Você enxerga no outro aquilo que, na verdade, existe dentro de você. E quem nunca enxergou um defeito no outro, que, na verdade, é aquele defeito que mais incomoda dentro de você. Quantas vezes a gente não luta contra os nossos próprios sentimentos, né? A nossa raiva, a nossa frustração, que é o nosso tema aqui de hoje. E só dando uma dica, a Camila falou de vendas, agora eu vou fazer um jabá do episódio anterior ao da Camila. Aqui a gente falou de liderança e vendas. Então, fica aqui a dica e já vou emendar minha próxima pergunta falando num recurso, vamos chamar assim, que a gente usa às vezes, Camila, além dos medicamentos e da terapia, pra que a gente possa se alinhar de novo, né? Que é a terapia dos florais. Queria perguntar pra você, como que elas podem ser utilizadas ao nosso favor? Conta um pouquinho pra gente, pra quem ainda não conhece também sobre os florais, como que é, como que a gente se descobre também nesse mundo mais talvez natural de tratamento. Legal. Sua pergunta é muito boa que a maioria das pessoas acham, quando falam de floral, elas lembram de aromaterapia. Só lá é aqueles cheirinhos, eu falo, não, não é esse, é priminho. Aí é homeopatia, eu falo, também não, é outro, é quase lá, mas não é, vamos lá. Então, aqui são tratamentos diferentes, não é homeopatia, não é aromaterapia, terapia floral. Foi desenvolvida por Edward Ba, que foi um médico londrino, ele era bacteriologista, ele era homeopata, ele tinha conhecimentos de fitoterapia e ele percebia lá na década entre 20 e 30, né, nesses anos, que alguns pacientes respondiam melhor a um tratamento e outros diferentes. Então, ele poderia cuidar da perna de três pessoas e uma saia melhor, uma saia pior e a outra nem saia. E aí, ele começou a observar que o comportamento humano, que é a personalidade, fazia muito sentido nessa resposta. Então, ele falou, alguma coisa tem aí, eu preciso olhar para esse indivíduo como integral, esse indivíduo não é separado. E como ele já tinha conhecimento de homeopatia, ele inclusive fez um tanto de residência num hospital homeopático lá, que tratava os pacientes dessa forma, ele decidiu ir para o interior de Londres e com seus conhecimentos e observação foi descobrindo essências florais, que são preparados líquidos de flores, flores que têm potencialidades. Então, assim como o chá de camomila vai acalmar o seu estômago ou a sua barriga no desconforto, as essências florais visam também dar uma acalmada no que está em desequilíbrio. Se a gente pensar numa música, algumas músicas têm uma entonação e outras têm oscilações de entonação. Quando eu entro com o floral, é como se eu estivesse equalizando todo mundo na mesma frequência ou na sua frequência ideal. Ah, que eu estou brava, se eu tomar flor, você é um monge tibetano? Não. Você continua com a tua característica que isso você não vai mudar. Se você não supor que eu sou impaciente, eu vou deixar de ser impaciente? Não, eu não vou deixar, eu vou ter isso como base. No primeiro desconforto, o que vai mais gritar em mim vai ser a minha impaciência. Só que eu sei que eu também consigo antecipar ela. Eu sei que eu sou assim, como ela está em equilíbrio, ela não vai subir tanto. E esses picos de oscilações de humor tendem a ficar um pouco mais linear com a terapia floral. Então, ele descobriu 38 essências. Essas foram as de base. Essas 38 essências, cada uma fala de um traço de personalidade. Então, eu trabalho medos, eu trabalho insegurança, eu trabalho impaciência, eu trabalho interesse ou desinteresse no presente, influências externas. a gente consegue mesclar dentro dos florais de medos, eu tenho 5, 5 essências que falam de medo. Então, não é porque eu tenho um medo que eu vou sair tomando, ah, esse é para medo, esse serve. Eu, óbvio que é um tratamento natural, sem contraindicação, o máximo que vai acontecer se você tomar um floral errado é que ele não vai funcionar. Não vai dar catarse, não vai acontecer nada, você não vai ter efeito colateral nenhum. mas o legal seria que você fizesse um tratamento assertivo. Então, dentro da nossa personalidade, imagina que todo mundo aqui tinha uma característica de base. Então, que a gente veio de uma família, a gente é o filho de número X, igual o Silvio Santos fala, filho de número 2, sou filho de número 2 da família X e essa família tem uma característica Y que é única. E para eu sobreviver dentro de todos os meus irmãos, para eu aparecer, eu descobri que eu tinha que ser um pouco mais tímida, porque os meus irmãos eram todos espalhafatosos. Então, para ver se eu ganhava um pouquinho mais e eu fui ficando recluso, fui ficando recluso, fui ficando recluso. Hoje, dificulta essa pessoa para conseguir conversar. Então, ela foi colocando capinhas nisso. Hoje, às vezes, ela até socializa bem, ela até fala bem, mas aquele íntimo dela é introspectivo. E é esse introspectivo que às vezes incomodam as nossas frustrações. Então, eu falo que é a nossa base, a nossa base que a gente tem que olhar. E o Dr. Ba pensou nisso, ele pensou na personalidade humana. Então, quando a gente vai olhar, a gente não olha só, eu estou frustrada por conta do trabalho. Ok, eu vou trabalhar a frustração, mas quais são as suas ansiedades únicas? Ah, é de eu não conseguir falar, de me sentir tímido. Então, eu também tenho que olhar para isso. Eu não posso te dar só um para atuar em uma coisa, você faz parte de um contexto. Então, a terapia floral, ela vem para equilibrar sentimentos e emoções. Trato do físico, Camila, eu estou com dor na perna, trato físico. Não se ele não tiver associado a uma emoção gatilho. Se não tiver uma emoção junto, eu não vou conseguir cuidar. Mas se eu tiver, eu consigo amenizar esse sofrimento ou até dar uma apaziguada onde ficaram essas memórias. E aí, dentro da terapia floral, a gente, além de indicar o floral, a gente trabalha em inconsciente, que são todos esses mecanismos que a gente faz de defesa, e o consciente quando a gente verbaliza. Então, a gente não vai na conta só para contar a dor. Quando a gente está falando, a gente está se ouvindo. E, às vezes, a gente faz uma elaboração do nosso próprio problema. E se do outro lado tiver um profissional capacitado, ele vai conseguir te trazer insights para que você tome as ações quando as suas emoções estiverem mais amenas, quando elas não estiverem gritando. Imagina o seguinte, a nossa emoção é como uma carta. Aí o carteiro vem e fala, viu? Está aqui a cartinha, mas a Camila não está. Aí ele volta. Aí, na segunda vez, ele traz um pacote maior com um aviso de recebimento. Eu não estou. Ele volta. Então, ele vai trazendo um pacote maior até eu ver que tem alguma coisa ali, viu? Vem receber. E é assim que funcionam algumas doenças. Eu estou te mandando um recado. Você vai fazer alguma coisa? Não vou. Então, eu vou te trazer algo para você olhar melhor. Então, agora você está olhando melhor? Ainda não. Até uma hora que o negócio explode. O burnout, por exemplo, ele não é do nada. ele vem dando sinais. E ele vem dando sinais e você ignora os sinais. Então, existia uma emoção te falando que havia algo de errado e você faz o quê? Silencia. Você faz igual no WhatsApp. Você silencia aquela emoção porque fala, agora eu não posso. Agora eu não posso, eu não vou te atender. E a vida vai seguindo e aí ele vai te trazendo outros recados. Então, quando a gente fala da terapia floral, a gente fala de tratamentos naturais que vão equilibrar sentimentos e emoções que são únicos, que você vai ser olhado de forma única. Nossa, muito interessante você explicar exatamente como funciona até para desmistificar alguns mitos sobre a terapia floral. E, em linha com a próxima pergunta, a gente queria fazer um questionamento mais sobre os desafios do seu mercado de atuação. Um deles é o que eu já consigo imaginar, que você tem que promover esse aculturamento dos benefícios da terapia floral. Mas você poderia falar exatamente quais são esses desafios, além desse aculturamento que você tem trabalhado diariamente. A gente vê um trabalho brilhante que você tem feito no LinkedIn, nas suas redes sociais, desse processo de aculturamento de uma rede tão importante onde as pessoas estão doentes, as pessoas tão frustradas e a gente queria saber quais são esses grandes gargalos que você vê pela frente no seu mercado. A gente vê também, assim como talvez no mercado dos coaches, uma banalização da profissão. Então, o que acontece? Não adianta eu fazer a cultura e pensar assim, bom, o meu público inteiro, todo mundo é good vibes, todo mundo curte aí, vê umas coisas mais natural, todo mundo gosta de um tratamento alternativo, que não é a realidade. Então, eu trazer para o mercado um algo que é natural e que você pode utilizar, independente da sua crença religiosa, espiritual, que vai te dar o benefício você acreditando ou não, esse tem sido um grande desafio. E aí, quando chegam outros profissionais de terapia floral, eles vêm com outras bagagens de terapia complementar. E aí, eles mesclam. E quando eu mesclo, eu faço essa salada mista, ele pode afastar o meu público ou ele vai cativar o meu público. Então, de certa forma, a gente, até a questão daquela hashtag, né, gratidão, que por muito tempo fica o hashtag gratidão, ele vai num nível que você não controla e depois as pessoas começam a ver, não, ok, eu não preciso fazer dessa forma ferro e fogo. Eu acredito que os profissionais, eles às vezes se perdem com a quantidade de terapias. Um outro gargalo que eu posso sentir é a falta de preparo emocional. Eu posso ver os outros terapeutas que não fazem um trabalho de autocuidado. então, eu dou aula também, eu dou aula de terapia floral, faço os meus cursos e o que eu bato na tecla é tenha um momento de autocuidado. Eu faço em consulta semanal, porque eu também tenho as minhas questões, só que se eu não estiver bem comigo, como que eu vou te ajudar? Eu só dou o que eu tenho e se eu não tenho para dar, eu vou te dar o quê? Que qualidade vai ser o meu atendimento? E isso eu não vejo, isso eu vejo um grande gargalo, eu posso ver os meus colegas de profissão ficarem doentes, porque, primeiro, que também não se olham e, segundo, você percebe a limitação para conseguir atender. É claro que todo mundo, cada um, vai ter o seu nível, vai ter a sua maneira de crescer, o seu nicho também, que isso também nicha, isso também nicha e também atrai um público que vai ser semelhante, a gente só atrai um público que é semelhante a gente. todo mundo da mesma tribo, todo mundo se identifica e, claro, essas pessoas também terão os seus, eu falo que nunca vai faltar, no fundo, ninguém é concorrente, vai faltar para ninguém, mas, por outro lado, isso acaba também trazendo um grande impacto. Outra questão é que o floral, por ser um tratamento natural, todo mundo aqui pode ir na farmácia e pedir um floral, vê na farmácia, vê na internet, qual é o floral que você quer, você chega lá, pede para a farmacêutica, ela vai fazer e está tudo certo. Aí fala assim, eu usei floral, a floral não funciona. Aí eu vou te falar por quê, que aí entra a frustração. Eu comprei um floral, eu pedi para fazer um floral para tratar a minha insônia. Cheguei lá na farmacêutica, falei, olha, eu não estou conseguindo dormir, está muito ruim, eu estou passando por o problema X, a farmacêutica vai anotar e baseado no teu relato ela vai prescrever ali e vai mandar fazer. Só que você descobre que a tua insônia ela tem relação com o trauma de infância. Por que que não funcionou? Porque não era o floral que estava precisando. Aí você tem uma expectativa, frustra e fala, não funciona. Você não procura, esse é um grande desafio para quem se frustra, não entender os porquês. aí eu desvalorizo, não presta, é ruim, nada disso funciona, as pessoas não têm paciência para pensar assim, qual é a minha parcela de responsabilidade sobre isso? Onde foi que deu uma mexidinha aqui que eu não vou conseguir fazer? Então, trazer isso, eu recebo muitos relatos, fiz e não funcionou. E, ou, por outro lado, o fato de você ser um profissional liberal é chorar descontos. Pessoas, elas acreditam que você está nessa área e você vive de caridade. Eu falo, ok, eu dentro da minha proposta de trabalho, eu ajudo pessoas. Eu ajudo, mas eu não preciso dizer isso para as pessoas. Eu não preciso mostrar quem é que eu estou ajudando. Eu simplesmente, eu ajudo. E dentro do meu limite pessoal, eu tenho que fazer essa coerência entre o que eu estou ajudando e o que eu preciso receber. Gente, eu também pago boleto. Boleto não é só com você, eu também pago boleto. Então, é um trabalho que precisa sim ser valorizado e as pessoas banalizam. Então, ah, é terapia. Porque se é o psicólogo, se é o médico, eu sempre falo isso. Se for no médico que você precisa muito e a consulta for 500 reais, você paga a vista. E vai. Aí, eu recebo paciente, paga depois, esquece. não paga, não vem. Isso parou bastante, né? No começo, eu tinha muito isso. No começo, eu tinha dificuldade até de cobrar. Ficava lá frustrada na minha, mas não cobrava. E aí, depois, você muda, você põe regras. Eu estabeleci uma comunicação antecipada, então, eu já aviso como funciona antes de começar. E a pessoa, ela já entende. as pessoas, elas desvalorizam o trabalho por você não ser, de repente, um psicólogo formado. E diploma, de verdade, não é só o diploma que vai fazer o bom profissional. Ele é muito mais do que um diploma na parede. Eu concordo, Camila. O diploma não faz o bom profissional. Já foi o tempo, né, que diploma era atestado de qualidade. Hoje em dia, o profissional se prova muito na prática. eu já vivenciei muito isso que você falou, porque eu trabalhava também como, entre aspas, terapeuta, né? Na época que eu trabalhava como coaching. E era tudo isso. Era tudo isso. Tudo isso. Todos esses desafios. Então, eu super entendo. E assim, mas você também já deve ter passado por esses desafios e você percebe que o mercado, ele realmente, ele premia aqueles que são profissionais que levam a sério, né? É chato pra caramba porque o pessoal mais aventureiro, ele acaba meio que queimando um pouco o mercado. Mas aqueles que se levam a sério e que fazem um trabalho profissional, realmente, eles se destacam e conseguem ter sucesso. Camila, com a sua experiência profissional, eu queria saber quais conselhos você daria pra aquela pessoa especial que você torce pela evolução profissional dela? Você já passou por vários desafios, eu acredito. Então, eu queria saber, depois de ter passado por vários desafios e superado eles, com o que você aprendeu desses desafios, quais conselhos você daria pra essa pessoa? Primeiro, eu diria ter paciência com o próprio processo. A gente quer resposta imediata e nem tudo vai ser pra ontem. Outra coisa é saber pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda, não importa o que seja, pode ser a coisa mais banal. Pergunta nunca é idiota, pergunta é pergunta. Então, peçam, saibam pra quem você vai pedir essa ajuda e sejam coerentes. Eu gosto muito de falar da coerência porque nem sempre o que tá dentro de mim é o que eu consigo trazer. E isso causa um desgaste muito grande. Eu ter que fingir um algo que eu não sou ou eu ter que vestir uma máscara que não condiz com a minha realidade. Quando a gente tá coerente com a gente, flui. Aos trancos e barrancos, flui. Se não tá, aí a gente vai precisar dar uma olhadinha. Acho que eu falaria essas três coisas, Cleiton. Tamilo, agora pegando ainda o bonde dos desafios, agora a gente vai pra pergunta específica deles aqui, que é saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais até aqui. Conta um pouco da sua história pra gente. Os desafios profissionais foram muitos. Você sair de uma área administrativa, sair do mercado corporativo e ir pra uma área de terapia foi aquela loucura que você pode imaginar porque começo por onde, faço o quê, pra quem que eu falo, pra quem que eu vendo e começar a compreender que as pessoas, elas vêm de acordo com o que eu trabalho em mim. então, quanto mais focada eu estiver em me aventurar comigo, mais bem posicionada eu fico também. Um outro desafio é lidar com os pratinhos, né? Ora são aí os pratinhos da família, ora são os pratinhos do trabalho, dos amigos, e aí todo mundo vai ficando descompensado por conta disso. vocês estão escutando barulho aqui, né? Depois vocês cortam. Não, a gente não corta não. A gente não corta não, porque é isso. As crianças chegaram, as crianças chegaram. É a humanização que a gente busca aqui. Quando as crianças chegam é que a gente gosta mesmo, Camila. Ah, então tá bom. Ah, então tá bom. Porque eu chegar aqui tá uma gritaria que eu não sei se todo mundo escutou, mas tá aqui. Gente, aqui é vida real, então, tá? Deve ter aprontado lá. Mas vamos lá. Os desafios, além dos desafios profissionais, dos pratinhos, equilibrar os pratinhos da vida pessoal, da vida profissional, foram complicados. As parcerias, eu fiz muita parceria que também não deu certo. E aí você fala onde foi que eu errei. Por alguns momentos pensei, o que eu tô fazendo? Será que eu deveria voltar para o mercado de trabalho? Será que eu deveria ter uma carteira registrada? Será que isso vai dar certo? Então lidar com as próprias inseguranças num mundo de empreendedorismo não é fácil. É bem desafiador. E aí quando você tem os retornos, no começo, deixa eu contar para vocês como é que eu fazia. O paciente chegava para mim, né? E eu tenho os florais em casa, vou mostrar para vocês, né? Eu trouxe um aqui, ó, Rescue. Eu tenho todos os florais em casa, então o paciente que passa comigo presencial leva o floral que eu manipulo na frente do paciente. Você já leva, você já vai tomar em casa. No começo eu ia fazendo aquilo e pensava, nossa, tem que dar certo. Tomara que dê certo. Eu fazia e torcia porque eu tinha tanta insegurança de que aquilo de repente pudesse não dar certo, mesmo sabendo que dava, porque era tudo muito novo, que isso em alguns momentos aí me desafiaram. Depois que você vê o retorno, as pessoas vindo, as indicações, né? O quanto você vê que, é claro, se fez bem para mim, vai fazer bem para o outro. O primeiro foi o trabalho de me cuidar. Eu entrei nos florais porque eu também precisei. Depois que eu fui me tornar terapeuta floral. E aí, daí para frente, a gente conseguiu lidar com todas as adversidades. Poxa, que história. E quanto deve ter inspirado muito dos insiders que ouviram esse depoimento seu e quanto eles podem estar mais inspirados hoje e não desistir, né? enfrentar o medo que o medo faz parte de um desafio maior. Camila, a gente está se encaminhando aqui para o final desse Insidercast. Infelizmente, hoje aqui eu sou o portador das más notícias, como diria Clayton Lúcio, mas é por um episódio bom, quando o episódio é bom, a gente fica com gostinho de quero mais e esse episódio, com certeza, a gente fica com aquele gostinho pô, já acabou, né, pessoal? Já acabou. Um, dois, três e... Já acabou. Mas antes de ir embora, Camila, queria que você deixasse as suas redes sociais, seus pontos de contato, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais desse seu trabalho e dessa sua trajetória. Então, tá bom, quem quiser falar comigo, tirar dúvidas sobre florais, saber como funciona, podem me chamar aí nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, como Camila Mangaterapeuta, podem me chamar por lá, vai ser um prazer conversar com vocês e no que precisarem, contem comigo, eu fico à disposição. Muito obrigado, Camila. Esse episódio realmente esclareceu muitas dúvidas da gente sobre a questão da frustração e o que me marcou muito na fala da Camila foi a parte final, onde ela, lógico, ela falou muitas coisas bacanas durante o episódio, mas se fosse resumir, o que causa a frustração, ela resumiu em três grandes frases ali, tenha paciência com o processo, peça ajuda e seja coerente. Eu acho que ela deu aquela finalização final que resume esse episódio de hoje, esse grande episódio do Insidercast com a Camila Manga, que eu queria agradecer a presença dela, queria agradecer também a presença da Barra Rodrigues, de Você Insider, e a presença do meu amigo Cleiton Lúcio. Obrigado, Fábio. Bah, muito obrigado. E Camila, muito obrigado pelos ensinamentos de hoje. Acho que como insight aqui eu notei algumas coisas, a primeira seria desacelere, a gente vive num mundo extremamente dinâmico, corrido, atribulado muitas vezes, que nós fazemos três, quatro coisas ao mesmo tempo e a gente não percebe o tempo passando, né? Quando a gente piscou os olhos, já é sexta-feira, quando a gente piscou os olhos novamente, nós já estamos em sete de setembro e quando a gente piscou o olho novamente, a gente já está dando um feliz ano novo para o próximo ano. Então, desacelere, é importante isso, né? Medite. Medite ou faça as práticas, entre aspas, meditativas ou contemplativas, né? Existe muito material rico por aí que pode te ajudar com isso e você encaixa da melhor maneira que for no seu padrão mental, né? Muitas pessoas não têm essa facilidade de meditar, mas existem outras formas de você desacelerar e entrar em um estado de fluxo que a gente busca, né? Outra coisa, cuide do seu emocional, tá? E uma coisa que eu gostei muito nesse episódio, eu vou até começar a estudar mais a fundo, é a comunicação violenta. Muitas vezes, a gente, por não ter esse lado de comunicador muito afiado, e a maioria das pessoas não tem, até porque não é o trabalho delas, né? Ser comunicadoras, essas pessoas acabam comunicando coisas que elas essencialmente e sinceramente elas não queriam comunicar. Às vezes, uma fala, uma frase no momento de um pouco mais, como eu posso dizer, um ânimo mais exaltado pode destruir um relacionamento, uma relação, uma amizade, um vínculo para sempre. Então, quando você tem consciência de se comunicar de forma não violenta com as pessoas, você pode manter os relacionamentos e também evitar estresses desnecessários. Então, estude comunicação violenta. Insiders, muito obrigado, eu agradeço vocês terem nos assistido até aqui, e Bá, é com você. Obrigada, Cleiton, queria agradecer mais uma vez a Camila por estar aqui com a gente, agradecer ao Fá também. Eu acho que para começar o meu insight final, tem uma frase que eu já usei algumas vezes aqui no Insider Cash, mas que acho que é muito legal para começar essa síntese, que é inspira, respira, não pira. Olha para dentro e enxerga as suas dores, enxerga onde o teu calo aperta, enxerga a raiz de tudo isso, não é fácil, dói, muito, não é todo mundo que entende que tem pessoas que têm mais sentimento ou se frustram, como a Camila falou, com coisas, às vezes, o que me frustra para o outro é banal, mas é aí que mora a beleza da individualidade de cada um. Então, acho que a gente primeiro tem que olhar para si e se respeitar para a gente entender aquilo que tira a gente do eixo ou faz a gente voltar para ele. O que frustra a gente de verdade, de fato, e saber a origem dessa frustração, como a Camila deu o exemplo da bicicleta, buscar ajuda, tanto na questão medicamentosa, sejam nos florais, sejam em medicamentos realmente farmacológicos, ajuda terapêutica, toda ajuda é bem-vinda. Às vezes, uma conversa com um amigo, um desabafo, desabafo, chorar, qualquer coisa, já ajuda bastante. Eu acho que eu teria muitas coisas para falar, é um episódio que particularmente mexe muito comigo, ainda mais eu emocional que sou, passional que sou, tentando numa busca constante de ser mais racional um pouquinho, mas acho que é isso que eu tenho para dizer hoje. E vamos acompanhar a Camila nas redes sociais para a gente aprender mais. Então, vamos fechar aqui dando o nosso disclaimer final. Se você curtiu esse episódio, siga a gente nas redes sociais, arroba InsiderCast, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda para a gente no e-mail, contato arrobainsidercast.com.br. Se você quiser fazer um podcast para você, para a sua empresa, quiser indicar o nosso trabalho aqui, também é contato arrobainsidercast.com.br. e para acompanhar os nossos episódios, siga a gente lá, siga a gente no Spotify também, no YouTube, e temos episódios diários com vários temas do mundo corporativo para vocês. Muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem aqui com a gente mais uma vez, e a gente se encontra num próximo InsiderCast. e até a próxima. E aí Obrigado.